Alô aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso, meu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, podendo dar aquela moral, dar aquela sinalada lá no sininho Agradeço muito, gostando dos vídeos, querendo ajudar, se inscreva aí no canal Veio mais uma vez aí com um vídeo aí, eu tava trabalhando lá na obra na Zona Oeste Só que choveu, o tempo ficou ruim né, aí eu vim já, já larguei o maquinário lá e vim trabalhar com caminhão Tô aqui com 1710 aqui, na empresa Cheguei na empresa já né, e aqui eu já peguei o caminhão e tô indo buscar entulho Uma firma aqui que tá precisando fazer uma retirada de um entulho aqui Aí eu vou fazer essa, essa remoção desse entulho, mas eu vou trabalhar no caminhão, valeu galera? Daqui a pouquinho chegando dentro da empresa lá, vou mostrar pra vocês aí, a máquina carregando lá, como vai ser, valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação a esse vídeo aí, valeu, brigadão galera, daqui a pouquinho eu volto Tô acessando aqui a 040 agora, fica um pouco difícil pra filmar, daqui a pouco eu volto Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, eu cheguei na empresa aqui, onde eu irei carregar uns bags de folha Vou mostrar pra vocês, não tão tão cheio não, é algumas sujeiras, entendeu, umas folhas E carregar um entulho, valeu galera? Tô aqui com 1710 aqui, graças a Deus todos os nossos caminhões aí ó Tem o adesivinho aí do canal, que é muito importante né, pra divulgação O patrão aí sempre deixa, tanto aqui, quanto aqui na tampa, mostrando pra vocês ó Divulgação né, ajuda muito, ajuda muito, o patrão aí chega junto, tá vendo? Aí mostrando pra vocês aí, tá? Aí vamos ver como vai ser aqui o desenrolar pro carregamento e movimentação disso aqui Quando tiver carregando e puder, eu estarei filmando, mostrando pra vocês aí, valeu? Eu acho que vai ser essas telhas aqui ó, telhas velhas aqui E aqueles bags ali, uma sujeira que tá na frente do terreno Mas conforme desenvolver aqui de serviço, no que for carregar, eu passo pra vocês direitinho, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto aí Fala aí galera, já foi feito o carregamento dos bags aqui, entendeu? Com sujeira, igual eu mostrei pra vocês Foi a, com essa maquininha aí que, que fez o carregamento Ela tá fazendo a movimentação dessas sujeiras aí Pra poder depois a, pra mecânica carregar É o restante desse, essa empolhada aí Aí eu tô aguardando aqui pra ver o que, como que eles vão fazer A hora que vão carregar Ah, vou começar o carregamento aqui, eu mostro pra vocês, valeu galera? Daqui a pouquinho eu tô de volta Um abraço, hein? Tô fazendo carregamento ó, é muito barulho, entendeu? Dá pra mostrar pra vocês direito não Sujeirada Vai criar um ruim, entendeu? Que vai ser pra, entendeu? Bota fora mesmo Vai criar um bastante sujo Bastante duro Mato Entendeu? Sujeirada Daqui a pouquinho eu volto aí Com ele carregado já Tá? Fala aí galera Chegamos aí no Bota Fora, né? Tão fazendo um aterro aqui, ó Pra começar a construir casas aqui Num bairro próximo Eu também não posso falar o nome aqui Que pode pegar mal, né? Pode pegar mal, não sei se tem licença ou não Mas Eu tô fazendo aqui, ó Jogando esses bags ali, ó Valeu galera? Se vocês gostaram do vídeo aí Dá aquela moralzinha Dá aquela curtida Podendo se inscrever no canal Eu agradeço muito Valeu? Podendo se inscrever no canal aí E quem sempre acompanha meus vídeos aí Sabe que Sempre eu posto os vídeos aí De mecânica Pasta elétrica Pintura Só que Esses dias Tá meio complicado Que eu tô tomando conta De um serviço Valeu galera? Mas mais pra frente Com certeza Irá ter Mais vídeos bons aí Tá? Sobre mecânica Valeu? Parte elétrica Pintura Se vocês gostaram E dá aquela moral Se inscreve lá no canal Um abraço Do seu amigo Carlos Maggioli